Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldos, onde a gente traz empreendedores com uma baita história aqui para dividir com a gente um pouco da jornada deles e o que eles têm feito e o que a gente fala sempre aqui, a gente fala tanto do lado A, que é aquilo que sai na mídia, como o lado B, que são aquelas histórias que não necessariamente todo mundo conhece, mas são as histórias que realmente fazem o empreendedorismo apaixonante. Então, eu estou aqui hoje com uma pessoa que vai ser super legal o nosso papo, que tem tocado uma iniciativa que é super interessante, que é o Rodrigo Gedankem. Então, Rodrigo, antes de mais nada, já muito obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho com a gente. O Rodrigo é cofundador da Água na Caixa, então essa caixinha que vocês estão vendo aqui. Rodrigo, já começo com a primeira pergunta. Então, primeiro, obrigado por estar aqui. De onde veio o Rodrigo? Como surgiu essa ideia? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado você, né? Imagina, é um super prazer para nós. Falo nós em meu nome, da Fabiana, do Marcelo, que são meus dois sócios, são meus primos, inclusive. E fundamos a Água na Caixa em 2021. Então, puxa, o maior orgulho estar aqui. E o Rodrigo, enfim, é o irmão mais novo, tem uma irmã de quatro anos mais velha, alguém que sempre quis ajudar as pessoas, uma pessoa muito simples, com honestidade, com princípios e que um dia teve essa vontade de empreender, totalmente natural, acho que o dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E estou aqui com você hoje. Boa. Certamente nada planejado. Show. E como que surgiu a ideia do Água na Caixa? Foi sua primeira experiência com empreendedorismo ou já tinha tido alguma experiência prévia? Como é que surgiu o Água na Caixa? Perfeito. Foi minha primeira. Até tem uma história engraçada que eu era... Eu sou formado em desenho industrial, design, e nunca trabalhei nessa área. E um dia eu me descobri bom vendedor. E é como eu me intitulo até hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer é vender qualquer coisa. Basicamente eu viveria todos os dias muito feliz fazendo isso e é o que eu tento fazer. E eu lembro que eu, num dos meus primeiros estágios na indústria petroquímica, na Dow Chemical, que basicamente foi minha escola, eu vi no YouTube na época um vídeo que era de crianças ampliando copos, assim, que chamam Speed Stacks, esse produto lá fora. E o conceito dele era de que você, ao usar as duas mãos, ou seja, ambidestria, você também desenvolveria os dois hemisférios cerebrais. Que um é mais racional, o outro é mais emocional. E, puxa, como os americanos são, ele faz competição do bairro, da escola, da nacional, etc. E hoje é records. E eu falei, puxa, é fácil fazer isso, eu tô numa indústria petroquímica, ou seja, todos os polímeros estão aí, são copos de plásticos coloridos. E aí fui lá, fui na patente, fui fazer tudo que eu podia, tava tudo pronto, só que eles tinham um cronômetro muito sensível, que você encostava e ele começava a tocar. Falei, como é que eu vou fazer esse cronômetro aqui? E, óbvio, hoje é muito fácil, compra um, vê lá da China, importa, sei lá, faz qualquer coisa, mas na época não tava pronto pra isso. E depois fui descobrir que, na verdade mesmo, faltou coragem de começar, não era uma vontade latente, não era, era uma ideia. Até que um dia um amigo meu me liga e fala, cara, põe na Globo. Era o caldeirão do Hulk e ele tinha feito o Torre Copos. No mínimo, se eu tivesse patenteado, tinha o Royals ali. Sim. E eu falei, cara, deixa eu ver como ele resolveu o cronômetro. E ele simplesmente pegou aquele cronômetro que todos nós conhecemos. Valendo! E valendo. Falei, caraca, ele foi no simples, mas ele fez. E aí eu prometi pra mim mesmo que a próxima vez, que uma oportunidade aparecesse eu ia até o fim. E aí a Fabi, que é minha sócia e com a cofundadora também, ela brinca, que ela fala, e aí demos sorte que foi nessa vez. Então como é que apareceu a água na caixa? Numa viagem pros Estados Unidos, a Fabi, junto com o Marcelo, ele tava na época de pesquisar a faculdade que ele ia fazer fora, que era uma vontade dele, vai pra Salt Lake City, uma cidade aleatória. na indicação do Airbnb onde eles estavam, tinha lá, vá tomar um café no lugar tal. E ela fala que ela falou, puxa, ponto turístico não é vai tomar um café. Quer dizer, tá bom. Tá bom, né? Vou lá. Deve ter uma coisa diferente. E ela pede, entre as outras coisas que ela pede, uma água e ela recebe uma caixinha. E ela fala, cara, eu queria água, não leite, porque essa embalagem se chama Boxed Water, é uma marca nos Estados Unidos, precursora, pra vocês terem uma noção, começou em 2009, olha como a gente tá atrasado, 2009. E ela tem aquele formato de caixinha de leite que você conhece, com aquele triangulinho que chama o Gable Top, né, em cima e tal. E ele falou, não, não, this is Boxed Water. Ela falou, ah, água na caixa? E tava explicando por que que era melhor, etc, etc. E aí no mesmo dia ela me manda um e-mail, quer dizer, nem a WhatsApp não era, ela manda um e-mail e fala, ô, o que que você acha disso? Não teve muito pensar. Foi, ok, vamos fazer. Eu conheci o Casey, porque como eu sou formado em design, na minha faculdade eu fiz um projeto pra redesenhar uma garrafinha de água. E a minha turma, se tiver vendo, vai lembrar disso. Sabe o que aconteceu de hoje? Quer dizer, daquela época até hoje, na indústria? Nada. Nada. As águas continuam uma garrafinha transparente com rótulozinho grudado. Eu falei, Fabi, vamos fazer. É, eu trabalhava na indústria petroquímica já, né, dando um passo à frente. Falei, eu conheço as pessoas, conheço as indústrias. Só não sabia que ia demorar cinco anos, mas... Foi assim que a gente começou. Foi assim que começou. Legal. E o que que... E vocês acho que exploram um conceito ali que, no fundo, você não está vendendo água. Água é um veículo. Perfeito. Vocês estão vendendo, né, na linha do que você falou assim, eu adoro vender, se eu pudesse... Como é que vocês construíram essa história do que é que vocês estão vendendo no final do dia? Porque se tem uma coisa que a Água na Caixa está fazendo, não é vender água. Não. É vender um monte de coisas... Que se resumem a três. Como é que foi isso? A Água na Caixa, ela oferece inovação, experiência e sustentabilidade. Legal. Todos os nossos clientes, eles sempre compram pelo menos um desses três. Tá. Então, através de água, a gente oferece inovação, experiência e sustentabilidade. Como é que a gente fez isso? Aprendendo. Entendendo qual era o ponto de necessidade e utilidade. E aonde a gente resume isso? Uhum. A gente entendeu que o melhor dos mundos seria não gerar resíduo, não gerar lixo. Uhum. Mas existem ocasiões de consumo na qual você precisa ainda de uma garrafa envasada. De uma água envasada. Que pode ser a garrafa, a caixinha, enfim, outras opções. E a gente falou, tá bom. Então, o que é a Água na Caixa? Ela é a melhor opção, a mais sustentável, quando você precisar de uma água envasada. Legal. E dessa maneira que a gente conseguiu construir realmente esse valor. Por quê? Porque é verdadeiro. E qual é o melhor dos mundos? Não gerar lixo. Mas se você sai de casa, hoje você fala, eu tô com sede. Você tá no caminho pro seu trabalho, você tá andando pelas ruas, você tá de bicicleta, você tá fora de casa principalmente. E você tem sede. O que você precisa fazer? Comprar uma... Você precisa parar e comprar uma água. Comprar uma água. Porque enquanto isso não for resolvido, e saibam, é um dos nossos objetivos, resolver esse ponto. Por exemplo, nós estamos na principal capital do país. Provavelmente. Você pega, pra quem não conhece e não é de São Paulo, tem uma avenida aqui que chama Faria Lima. Você sai do parque Vila Lobos, tem uma ciclovia que chega até o parque do Ibirapuera. E no meio do caminho, você tem sede. Você tá com a sua garrafinha, com o seu squeeze, com a sua caixinha, não tem onde encher. Enquanto isso não for resolvido, a água na caixa é a melhor opção, a mais sustentável. Basicamente esse é o conceito. Quando você precisar de uma água envasada, essa é a melhor opção. Legal. E agora, esse conceito, ele carrega uma série de prós, do ponto de vista de posicionamento, né? Mas por outro lado, pensando num produto talvez comoditizado, que é a água, ele tem seu lado negativo. Ele obviamente não é o produto mais barato, não é o produto mais acessível. Como é que foi começar a superar esse desafio perante o consumidor? É um tipo de consumidor específico pra quem isso faz diferença? É uma abordagem específica? Como é que foi isso? E eu tô trazendo esse ponto de propósito porque muita gente acredita que o sucesso pra um produto é necessariamente conseguir ter um ótimo posicionamento de preço e tal, e não necessariamente esse é o caso, né? Não. O iPhone nunca é barato. Nunca é barato. E todo ano ele lança um novo. E todo mundo quer. E não que eu esteja comparando, imagina. Mas é só como um exemplo de... Sim, claro. Na prática a gente vê isso. A diferença de valor, né? Posicionamento de valor e preço. Exato. Eu acho que a água na caixa, ela tem uma posição muito verdadeira. Você não vai ver uma comunicação nossa falando, por favor, compre milhões de caixinhas pra sua casa. Sim. Não, toma do filtro. Agora, já que você precisa de uma água envasada, a água na caixa hoje é a primeira água e única no país carbono neutro. Isso tem um custo. Legal. É... Hoje é uma água que ela utiliza 88% a 89% de matérias-primas renováveis no seu processo produtivo. Isso tem um custo. Mas antes disso eu falo aqui, já que você tem uma água envasada, por favor, reutiliza. Faz um refil. Ao invés dessa água, a hora que acabar, jogar fora, olha o tamanho do bocal dela. Enche no filtro. Usa de novo. Uma, duas, três. Quantas vezes você se sentir confortável? É... No final das contas, a gente realmente quer propor uma solução pra necessidade existente. Uhum. E com isso, obviamente, a gente agrega a inovação e a experiência, que cria um valor. Quanto é esse valor? Sei lá. Quantas vezes você pode usar essa caixinha? Basicamente, o que a gente chegou à conclusão é que a gente criou um produto que atende uma necessidade a um valor acessível. Legal. Mas ainda assim, puxa, por favor, se você puder não ter que comprar... Se você puder achar o filtro e abastecer qualquer coisa com água. Agora, pra aqueles milhões e milhões e milhões de garrafinhas, o que a gente espera é que, com o tempo, e é só tempo que muda uma cultura, as pessoas passem... Ah, puxa, eu preciso comprar uma água. Ah, tem uma melhor opção. Tá aqui. E a gente agregou o fato de realmente criar um valor, e acho que vocês podem ver isso nas nossas redes sociais, por exemplo, que é assim, a gente põe atenção em vocês, consumidores. Você posta lá no Instagram a nossa água, eu não vou falar da água, eu vou falar de você. Porque você vai ajudar nisso. Então, a gente começou a criar um valor como marca também pras pessoas, e que no final das contas elas incentivam a reutilização. Sim. Então, a gente sabe que nós estamos indo no caminho certo, né? E aí, acaba que essa percepção de valor, ela é um pouco diluída. Legal. E óbvio, começam pelos primeiros que já entenderam, que já apoiam, e um dia a gente, assim como tá escrito na nossa caixinha, não sei se muitas pessoas leem isso, mas a gente fala o seguinte, que beber água deveria ser simples. E hoje ainda não é. Somos simples desde o nome, água na caixa, e um dia levaremos água pra todos. Lembra daquele ponto que eu falei? Sim. De que enquanto não resolver, é isso. Tentei traduzir um pouquinho o que já tava escrito aqui. E talvez nem dê nunca, né? Pra levar água pra todos. É um problema gigante e universal, mas é um pouco do que é o propósito, né? Propósito necessariamente é algo que você vai atingir algum dia, mas ele te traz a missão contínua de buscar aquele objetivo, mesmo que inalcançável do ponto de vista prático, né? Você sabe que muitas das loucuras, posso falar assim, um dia elas viraram realidade. Quando eu vejo um foguete que pousa sozinho depois, quer dizer, muitas dessas, de novo... Supostamente impossíveis, coisas supostamente impossíveis, né? Elas viram possível. É. E a gente tem um pensamento aqui que é o seguinte, com o tempo, passo a passo, vai mudando. Tem uma frase, outra que tá escrito aqui, que a gente fala da possibilidade, que a gente fala da renovabilidade, podemos falar sobre isso já já, mas a gente fala, não vamos parar enquanto não for 100% renovável. Porque ainda não é possível. Mas... Se a gente fala sobre esse fato de... Beber água deveria ser simples, e o que a gente pode fazer, a analogia que a gente fala é assim, qual que é o mundo ideal? Não ter lixo. Legal. Qual que é o mundo hoje? Esse milhões e milhões e milhões de garrafinhas de plástico. O que que nós fizemos? Cara, eu só saí da mesmice e dei um passo à frente. Tô muito longe do ideal. Mas já tô mais longe do ponto de partida. Mas eu tô um passo à frente, eu não fiquei parado. Lembra da faculdade? Que nada mudou? Eu dei um passo à frente. E essa caixinha começou, por exemplo, 82% renovável. Hoje ela já é 88%. E assim a gente vai caminhando. Bacana. Show. E você citou que foi assim, pô, entre a gente ter a ideia lá dessa... Do e-mail, né? O fatídico e-mail que chegou lá dos Estados Unidos até chegar no mercado, ter a primeira versão, demoraram só cinco anos. Só cinco anos, né? Só cinco anos, é. O que que foi essa jornada? Onde é que pegou? Porque eu imagino também que em algum momento vocês devem ter tentado aproximar de investidor pra viabilizar o financiamento dessa ideia no começo. E imagino que a conversa não foi muito simples. Convencer o investidor, não sei se foi, né? Imagino que não tenha sido muito simples convencer o investidor a... Não, não. A gente tem um negócio aqui super legal. Água na caixa. É. Como é que foi esses cinco anos? O que que aconteceu nesse meio tempo pra tirar uma ideia supostamente simples do papel... Perfeito. Pro que é hoje? Eu vou tentar resumir aqui, mas eu acho que é legal mesmo pra mostrar que não é do dia pra noite as coisas. Você pode mudar do dia pra noite, mas algumas coisas elas têm um tempo de maturação. E que você pode acelerar. E acho que essa é a nossa ideia aqui. Passar experiências que acelerem o tempo pros outros. Mas eu lembro que quando a gente recebeu esse... A Fabi me mandou esse e-mail. Eu falei, beleza, volta de viagem e a gente começa. Nessa época eu tava na indústria petroquímica ainda. E fui levando em paralelo essa ideia. E... Falei, Fabi, deve ser muito simples. Vamos falar com as principais... Vamos falar quem faz essa caixa, a gente compra a caixa. Tinha lá dois, três produtores de embalagem cartonada, mais dois, três produtores que a gente já conhecia que poderiam ajudar a gente. É... É só colocar água. O que a gente fez? Fui lá na Tetra Pak e falei, quero colocar água na caixinha. Xiu. Mas quem é você? Não, é a Fabi e o Rô. Tá bom, mas quanto dinheiro você tem? Não, nada. É... Mas qual a experiência tua? Nenhuma. Mas eu quero colocar água na caixinha. E eles nos abriram as portas mesmo. E depois a gente foi entender um pouco o porquê. Quer dizer, a água já era uma categoria que tava sendo enxergada. Mas de novo, era a Fabi e o Rô. É... Uma máquina custa milhões. E... Até lá eu nem sabia como eu ia fazer. Eu fui direto no ponto final. Quero colocar água na caixinha. E aí eles me falaram, ó, vamos buscar... É... Fábricas que poderiam terceirizar pra você. Eu rodei o Brasil inteiro. Ninguém tava pronto pra fazer. Falei, Fabi... Não tem ninguém que pode vazar pra gente. Você vai fazer uma pergunta imbecil de quem não conhece. Vai lá. Por que que você não consegue botar água na mesma caixinha Tetra Pak que você compra suco de laranja, água de coco... Perfeito. Que já tá aí. Perfeito. Existe uma questão técnica da embalagem em si. Mas isso é detalhe. Mas o ponto é... Eu não posso levar água do ponto A ao B e invasar no B. Eu tenho que... Entendi. Envasar no ponto aonde é a fonte. Entendi. E pra isso eu precisava então de uma máquina de envase e de uma fonte no mesmo lugar. Sim. E essa combinação não tinha. Não tinha. Falei, Fabi, não tem. Ela falou, e agora? Falei, não tem é bom sinal. Nós vamos fazer nós. Tá bom, mas... Aí vem o meu lado, talvez das origens, assim... É... Mas precisamos testar antes. Por mais que eu saiba que esse é o caminho, precisamos testar antes. Sim. O que o pessoal chama do MVP. Como é que nós vamos fazer? De novo, não tinha ninguém que podia produzir um lote pequenininho pra gente testar. E eu testei algumas possibilidades. E a gente começou a ir atrás. Falei, olha... Vai aparecer. Acredite se quiser. Foi aparecer no Ushuaia. Na Patagônia. Um amigo meu tava em viagem. E ele falou, Rodrigo... Achei a tua caixinha. Existia uma empresa na Patagônia que tava invasando água de glacial. Nossa. Em caixinha. Uhum. Falei, tudo bem. Fui pra Argentina, liguei pra ele e falei... Viu? É... Quero trazer a distribuição exclusiva pro Brasil. Você topa? Ele falou, aham. Ele trouxe até contrato na vela. Falei, cara, esquece o contrato. Manda pra mim os dois primeiros pallets grátis aí que eu vou testar. Antes dele chegar, eu já tava vendido. A gente já colocou um pedido num container novo. E esse foi nosso teste. Era uma caixinha que tava escrito em espanhol. Uhum. Chamava Anoka. Aliás, eu agradeço eles muito. É... Montanha de gelo. Ou seja, que não tem nada a ver com o Brasil. Numa embalagem que no Brasil é água de coco. Enfim, a gente aprendeu um monte. Então, assim. Como é que a gente fez? Nós aprendemos. E eu pegava aquela caixinha e falava... Isso aqui é água na caixa. O que você acha disso? E eu fui testando. Tudo o que você possa imaginar. Segmento. Cliente. Posicionamento de preço. Tudo, tudo, tudo. E prestando atenção nos maiores detalhes. Nos mínimos detalhes. O que as pessoas achavam. Se elas entendiam o conceito. O que chamava mais atenção. O que chamava atenção. Qual era o problema. Eu lembro que eu fui numa corrida uma vez. Tava escrito água mineral. Aliás, um cliente nosso que é a Adidas. Que também tem uma super... É... Atividade com a parte de sustentabilidade. E era uma corrida. E eram 5 mil corredores. Precisava, sei lá, de uma quantidade astronômica de água. E eles falavam... Eu não posso ter plástico. Isso há anos atrás. Olha isso. E... Falei, tá bom. Vamos ajudar. E aí tinha... Uma... Placa escrito água mineral. Ou seja, na estação de hidratação. Sim. E as pessoas iam tomar. Elas achavam que era água de coco. Por causa da embalagem. Não é à toa que essa é a única embalagem da América Latina. E a gente sabia que a gente precisava de uma nova embalagem. Para construir uma categoria. Legal. Então... O processo... Ele começou testando. Até que chegue um ponto. E sempre tem um dia D, né? No nosso caso a gente teve dois dias D. Um dia D foi um dos nossos clientes. Falou, olha, eu preciso de uma quantidade tal, tal, tal grande. Porque uma rede de hotéis está querendo comprar. Qual é o seu tamanho de estoque? Imagina, eu tinha um contêndo na época. Falei, olha, sei lá, é seguro, ele é seu melhor amigo a partir de hoje e eu vou atrás. E aí eu voltei na Tetra Pak e falei, olha, agora não é mais a Fabi ou o Rô. Agora é a Fabi, o Rô, mas isso, 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 esse cliente, tal, tal, tal. Ou seja, a gente não parou, cara. E aí mudou um pouquinho de história, entendeu? Legal. E o desenvolveu... E aí agora voltando para as suas origens de design, né? Você que desenhou isso aqui? Não. Na verdade eu sou um péssimo designer, cara. Não é uma das minhas virtudes. Eu lembro na faculdade ainda, um professor um dia ele chegou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Mas eu respondi para ele, eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu amo arte. Eu reconheço o valor do design. No nosso planejamento, aqueles que quando você está começando a empresa, que você desenha, eu falei, Fabi, um dia vai ter um departamento de design dentro da empresa. Estamos fazendo esse ano isso. Legal. Mas não, quem fez foi o PIB Club, uma agência. Depois eu passo aí, se vocês quiserem colocar aquele arroba, tal, o Pedro Ivo. E somos muito gratos, acho que foi um mega projeto. Estamos passando agora para um rebranding simples, muito legal, para ficar mais claro. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julio Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E você precisa desenvolver tudo do zero? Ou seja, a máquina, o formato? Como é que a Tetra Pak te ajudou aqui a conseguir criar essa? O formato é da Tetra Pak, essa é uma máquina que se chama Tetra Top, realmente é a única da América Latina e a gente fez questão de tela e eles nos apoiaram com isso. Mas a gente sabia que a gente precisava de uma, como eu falei, de uma embalagem diferente para construir... Que te destacasse, para construir a categoria mesmo. O que a gente fez foi construir uma nova categoria. Sim. Hoje a gente recebe, por exemplo, isso é curioso, achei muito legal, beads, pedido de cotação, etc. Já com o nome da categoria. Quer dizer... E como é que é isso? A categoria é água na caixa, querem comprar água na caixa. Exatamente. É quase que com toda... Você virou o novo Durex. O novo Durex... Lógico, com... Xerox. Com outro tamanho. Não, hoje, né? Hoje, hoje. Mas virou uma categoria. E esse era o projeto mesmo. Legal. O nome, ele é uma patente nossa e a gente sabia que essa marca tinha muita força. Que bacana. É. Que legal. A gente apostou nisso. E vocês começaram com capital próprio. Começou vendendo antes de comprar. Porque você falou para o argentino lá. Segura aí. É. Me manda dois pallets. Exato. Você estava vendendo do outro lado. Vendeu rápido. Começou sem dinheiro, entre aspas. Começamos sem dinheiro. Quer dizer, meu dinheiro da Fabi ali. Sim. Fomos fazendo. Acho que a economia é uma das nossas virtudes. Sim. Acho que vem um pouco no DNA, mas a economia é uma das virtudes nossas. A gente sabe fazer com pouco. Uhum. É. E você vai perceber que isso é uma realidade. Mas eu lembro que nesse momento foi engraçado. Porque um primo nosso, ele chegou e falou. Estou vendo que vocês estão fazendo alguma coisinha aí. É. E que é o Tiago. E ele falou. Tem espaço para eu investir? Falei. Estamos trazendo um container. Quer pagar? Aí ele falou. Aham. Pela coragem, ele tem um percentual. Legal. Foi o primeiro. E aí, beleza. Aí chegou. O dinheiro foi rodando, rodando. É. A gente foi dando muito desses. Cara, como é que eu posso fazer de maneira barata? Porque afinal, eu ainda estava na indústria. A Fabi ainda estava na indústria. Ah, nesse momento vocês ainda não estavam dedicados integralmente para o negócio. Isso nós estamos falando 2018, 2019. Tá. Que foi quando a gente começou esses primeiros movimentos. A Fabi, ela fez uma trajetória na P&G e no Amazon. E eu sempre na indústria petroquímica. Então, Dow Chemical, depois na PPG. Que é uma indústria também centenária americana de tintas. E nessa época eu cuidava do segmento de embalagens. É. Então, foi curioso também ver os caminhos, como a coisa foi andando. E aí, nesse momento, então, a gente pegou a captação pequenininha, né? Imagina, para apagar o container. Foi nosso primeiro investidor, eu posso falar assim. E foi rodando, rodando, rodando. Até que a gente teve uma conversa um dia. Porque a gente chegou nesse momento. Pô, será que eu preciso pegar uma captação? É, isso que eu ia perguntar. Chegou no momento, você falou assim, cara, talvez para fazer isso aqui é mais dinheiro do que o que eu tenho. É. Ou do que eu consigo dispor, né? E eu nem tinha noção quanto de dinheiro era, para falar a verdade. É, e eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo nosso, eu e a Fabi, e ele falou, olha, a hora que você precisar de dinheiro primeiro, você vai saber e você já vai ter resolvido tudo. Porque a maioria das coisas não se resolve com o dinheiro. E hoje a gente tem plena convicção disso. Mas, o que a gente fez então? A gente foi seguindo o projeto. Legal. A gente foi fazendo tudo. Para você ter uma noção, a gente só foi abrir a rodada de captação depois que eu tinha um contrato de aluguel da máquina assinado. Uhum. Não antes. E depois a gente chegou e falou, beleza, agora eu já sei, eu preciso disso. E foram 3 milhões de reais. Legal. Que a gente captou no final de 2020, para fazer o startup da operação. E como é que foi essa captação? Foi tranquila, não foi tranquila? Nessa altura do campeonato o pessoal já estava te procurando, não estava? Não, a gente tinha um mockup na época. Era um, a Fabi chama de origami. Era uma caixinha montada. E a gente falava assim, isso que a gente vai fazer. A gente captou uma ideia. Sim. Não tinha um produto. Legal. Não foi necessariamente no PowerPoint, mas foi quase. Não, não. Fizemos um PowerPoint até. A gente fez uma apresentação. Mas depois a gente foi perceber que no final das contas, lógico que tem avaliação da ideia, tem tudo. Ah, os caras estão investindo em vocês. Mas eles estão investindo na gente. É na Fabi, no Rô. É na... Talvez na crença de uma execução. Sim. Acho que nesses subjetivos que você demonstra. E acho que quem também teve o sucesso... Porque afinal, para você poder investir, você tem que ter tido esse momento de resolução anterior. Aí ele fala, puxa, acho que teve um pouquinho disso aqui que eu também fiz e deu certo. E aí foi Friends and Family. Na verdade foi... Acho que uma ou duas pessoas eu já conhecia. O resto eu não conhecia ninguém. E um foi falando para o outro. E a gente fala que essa primeira rodada de captação foi... É a família água na caixa. Legal. E realmente a gente sente isso. Todos smart money total. Ou seja, sempre ajudam de alguma maneira. Totalmente abertos. E foi isso. Foi um PowerPoint, uma ideia e um conta para o outro. E depois dessa captação, vocês aí sim peoplaram para o negócio 100% do tempo. Perfeito. Aí sim vocês mergulharam 100% do tempo. Perfeito. Aí a gente focou total e até hoje. Legal. E fast forward, onde vocês estão hoje, cara, o que dá para dividir com a turma em termos de números? Então vocês começaram lá em 2020, hoje são um negócio de quantas pessoas? Perfeito. Aqueles dois palets já viraram quantos containers por semana? Como é que está isso hoje? Bom, a gente começou... E acho que esse é um ponto muito legal, que é assim, a gente começou em março de 2021. Tá. Então se a gente lembrar um pouquinho, e eu gosto de falar isso, que eu acho que é importante, assim, saibam, todo o planejamento que eu tinha foi por água baixa. É, pandemia, né? Porque teve uma pandemia. Março de 21, 15 de março de 21, lockdown, né? Exatamente. E eu lembro que eu estava voltando de viagem no 14 de março. Se eu tivesse ficado, eu teria ficado preso. Eu lembro que eu estava na Argentina nessa época. Então foi uma data bem marcante, assim. E quando a gente começa, a gente fala, tá bom. A gente acredita no negócio. Pivotamos total a estratégia. Começamos eu, a Fabi. Logo a gente contratou uma funcionária, que por mais de um ano eu não a vi. Fazia toda a nossa parte de mídias sociais, porque a gente precisava construir essa comunidade. Legal. E aí, passados dois anos e meio agora, arredondando, a gente tem um time de quase 20 pessoas, fora a fábrica. A gente tem uma fábrica construída no interior de São Paulo. A gente envasa já para cima de milhão de caixinhas todos os meses. Olha só. E um faturamento projetado aí para o próximo ano acima de 100 milhões de reais. Que bacana. E quando você compara isso com o seu primeiro rascunho do BP, se é que você fez um em termos de número, como é que isso se compara? Porque essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque... É curioso. Se tem uma coisa que não dá certo é o BP. O BP nunca acontece, né? É assim, o como... O como, obviamente que não aconteceu, porque afinal veio uma pandemia. Exato. Eu falava que um dos segmentos que a gente queria atender eram as empresas. Todo mundo foi para a home office. Todo mundo em casa. É. Hotéis, não tinha um. Tudo fechado. Então, o como não aconteceu. O que é curioso é que o BP, ele aconteceu. Apesar de. E acho que esse é um ponto que a gente bate muito dentro de casa, que é assim... Acho que uma das habilidades é encontrar os caminhos. Então, no que a gente é bom? A gente é muito bom em resolver problema. A nossa empresa, ela foi feita assim. Como é que a gente vai resolver isso? E talvez a escassez, ela gere uma criatividade adicional. É, eu acredito muito nisso. Que você gerar escassez, você gera... Gerar restrição, gera criatividade. Gera soluções mais inteligentes para as coisas, né? É, exatamente. E assim, o plano, ele aconteceu, está acontecendo. Quer dizer, eu não sou muito novo ainda. Quer dizer, dois anos e meio, um bebê com uma empresa perto, né? Se você for comparar com a indústria de alimentos e bebidas totalmente, grupos muito grandes, né? Várias referências, obviamente, que todo mundo conhece. Sim. É, mas eu acho que a gente teve esse aspecto, assim. O plano está acontecendo. Que legal. Ele está acontecendo. Apesar, apesar dos comos não terem sido como a gente imaginou que seriam, né? É, você sempre se surpreende. Então, muito legal. E hoje, quer dizer, aquele trabalho de chegar perto dos friends and family, hoje talvez já não seja mais necessário. Talvez tenha gente aproximando de vocês aí. tem a informação, ó, o que vocês estão fazendo? É legal o posicionamento de vocês. Como é que está sendo essa jornada? Como é que vocês estão sendo sondados ou não estão sendo sondados? Não, a gente sabe, né? Muitas vezes você percebe isso, às vezes de maneira totalmente clara. A gente está sendo sondado. Eu acho que as pessoas, elas ficaram por muito tempo sem cases reais e sem novidades em um produto muito simples, que é a água. E eu acho que vocês estão inovando no mercado que talvez... Quando foi a última inovação no mercado de água, talvez? Eu não lembro. No Brasil. Eu não lembro. Honestamente, se você for parar para pensar, continuaram garrafinhas transparentes com rótulozinho grudado. Sim. Eu acho, e de novo, com toda a humildade que a gente tem, mas que a gente está revolucionando mesmo. Legal. Eu acho que a gente está trazendo a principal mudança dos últimos tempos. Em água. Em água. E a água na caixa, ela começa a ampliar um pouquinho essa visão. É. É. Que a gente falava de beber água deveria ser simples. É. Mas por que você bebe água? Primeiro que assim, você não bebe água, você morre. Sim. Mas você bebe água para se hidratar. Sim. Quando você tem sede, o seu corpo está falando, você já está desidratado. Então, a gente começa a ampliar a nossa visão para hidratação. Legal. E a água na caixa pretende ser uma referência em hidratação. Legal. E como é que vocês vão, pretendem fazer isso? Ou seja, o que vem aí? Você estava comentando um pouquinho com a gente ali antes da gente começar aqui, né? O que é o próximo passo? Como é que vocês vão daí fazer essa migração então de... Ah, então eu não estou falando mais de água. Estou falando de hidratação, eventualmente. O que vem agora para frente? Bom, é... A gente fala de movimentos da água na caixa. Sim. Essa caixinha, tal qual você está vendo, ela foi o primeiro movimento. Legal. Que ela atende uma necessidade que é... Quando eu precisar de uma água envasada, essa é a melhor opção. Que ela seja a melhor opção para a água envasada. Perfeito. Beleza. Mas, existem algumas outras necessidades que a gente precisa ajudar, que é por exemplo, com um lançamento novo que a gente tem, que chama Water Up. Aham. É uma bebida de hidratação em pó. E que... Que é essa caixinha que a gente está vendo aqui. Exato. Então, são sachês, né? Que você abre, você pode simplesmente colocar na água, que é um pozinho, e você vai se hidratar mais e mais rápido do que só com água. Então, de maneira super simples, quer dizer, aqui é uma caixinha de 500ml, né? Essa que eu coloquei é sabor laranja. Tá. Bora lá, vamos ver. Esse é sabor limão. Sabor limão. É. Então, esse é um lançamento novo. A gente lançou agora na feira Naturaltech, que teve aqui no mês anterior. E são os chamados eletrólitos, né? Ah, tá. E acho que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez com a água na caixa. E o que são eletrólitos? Para quem não conhece, o que é o eletrólito? Os sais minerais, eles têm uma função dentro do nosso corpo, que é o seguinte, eles são o que atraem a água. Então, a gente passa a falar de uma hidratação celular. Legal. Intracelular e extracelular, ou seja, por dentro e por fora. E uma vez que você tenha os eletrólitos, ou seja, os sais minerais, na tua, no teu organismo, eles são o que fazem esse movimento acontecer. A água é o que movimenta os nutrientes dentro do seu corpo. Legal. Então, muitas vezes você está naquele dia que você fala, puxa, eu estou com dor de cabeça, estou não sei o que lá, estou meio incomodado, tal, tal, tal. E alguém te fala assim, mas você está tomando água? Não. Não. Muitas vezes, a única coisa que está acontecendo é que você está desidratado. E você vê, em um segundo, de maneira super prática, você coloca. Eu hoje já coloco isso na minha rotina. E é o que a gente pretende. É que as pessoas comecem a prestar atenção na hidratação. Ou seja, que hidratação faça parte da sua rotina de bem-estar. É, você já faz exercícios, é, ou seja, sempre cada um está tentando colocar alguma prática para melhorar o teu bem-estar e muitas vezes esquecem de tomar água. Do básico. Do básico. O que a gente quer é que você tome mais água, que você comece a prestar atenção nisso. É, isso vai te ajudar a se hidratar mais e mais rápido do que só com água. Legal. E esse é um segundo movimento da água na caixa. É outra categoria? Dá para dizer que é outra categoria? Ainda não, não é outra categoria. Posso dizer que é uma categoria nova. É uma bebida de hidratação em pó. Legal. É uma categoria nova e que assim como a gente viu com a água na caixa. E acho que isso é um legal, muito curioso, porque eu falei, a água na caixa, a primeira marca, a Boxed Water nos Estados Unidos foi em 2009. Nós lançamos em 2021, ou seja, 12 anos. Quando a gente começa a ver essa nova categoria, nos Estados Unidos ela já existe e é enorme essa categoria. E obviamente a gente aprende muito o que está acontecendo lá fora, afinal o ser humano ele é o mesmo. Mas não é fácil você criar marca, você conseguir traduzir para o consumo. E a Boxed Water foi no mesmo sentido ou não? Não foi. Não foi. Não foi. Mas outras marcas foram para esse canal. Inclusive muitas multinacionais. Mas a gente falou, puxa, vamos fazer de novo e vamos iniciar essa categoria. Porque ser o primeiro também tem uma importância muito grande. Legal. Então é uma categoria nova sim. E aí a gente lança Water Up. No Instagram é Beba Water Up, tudo junto. E vai ter um mega lançamento agora. Já estamos no e-commerce, já pode comprar, está tudo certo. Legal. Produto super simples. Super simples. E quais os canais que vocês imaginam vender esse produto? Ele é um produto que a gente vai performar muito no e-commerce, no mundo digital. Ele fala muito com esse público de hoje em dia. Produto super leve, pequeno, enfim, ele caminha muito bem. Mas ele vai no canal Pharma. Pharma. Que é super importante. Ele vai no canal especializado. Chama especializado aquele... Vundo verde. Canal verde. É o canal de suplementos, produtos naturais. Exatamente. Obviamente que ele vai no varejo tradicional. Porque ele tem uma função de hidratação. E que ele... Os isotônicos também tem isso. Mas esse é um produto que ele tem as quantidades com base na fórmula original do OMS. Ou seja, não tem nada além pra ficar mais doce pra você, por exemplo. É simplesmente pra que a função da hidratação aconteça. Legal. Então, ele tem essa... Ele vai abocanhar um pedaço dessa categoria de isotônicos também. Que é uma categoria enorme. Enorme. Por si só. E que cresce. Gigante. Exatamente. E que cresce muito. Exatamente. Muito legal. Então, esse é um segundo movimento da água na caixa. Boa. E, Rodrigo, assim... Pô, a água na caixa vem se transformando como empresa. Perfeito. Né? E fazer uma empresa sair de zero pra um milhão é uma coisa. De um milhão pra dez milhões é uma coisa. De dez milhões pra cinquenta é outra. De cinquenta pra cem é outra. E eu imagino que agora vocês já estão mirando do cem pro quinhentos. Ou do cem pro bilhão é outra ainda. E conforme a empresa muda, o empreendedor precisa mudar. Como é que tem sido essa jornada pra você, pra Fabi, pro Thiago, né? Marcelo. Pro Marcelo. Pra vocês. Como é que tem sido essa jornada de transformação de vocês mesmos dentro do próprio negócio, dado que pra vocês tá sendo a primeira experiência como empreendedores, certo? Acho que da Fabi também. Também. Né? Como é que tem sido essa jornada de vocês se transformando nos empreendedores que vocês deveriam ser naquele estágio? Perfeito. É um super desafio. Essa que é a verdade. A gente brinca que se eu conversasse comigo mesmo dois anos atrás, não ia nem me reconhecer. Foram necessárias várias mudanças em cada um de nós. E a gente percebeu muito cedo que o principal aspecto eram as pessoas. Não só nós, mas o time. A gente tem aquele ditado. Eu sou muito a favor da sabedoria popular. Muito. Tem aquele ditado que você fala, sozinho eu vou mais rápido e junto nós vamos mais longe. A gente colocou isso bem internalizado dentro de casa. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que pessoas é o diferencial. E hoje a gente está em um estágio que é assim, eu preciso encontrar pessoas melhores do que a Fabi e o Rô. Sobre diversos aspectos. Mas cada um de nós, a gente teve que mudar muito. Como eu falei, eu amava ser um vendedor. Automotivacionado. Motivacionado. Está certo? De automotivação. Automotivado. Perfeito. Automotivado. Cara, desafios. Amo. Estratégias de negociação. Várias dessas coisas, mas... Tá bom, agora a gente tem uma empresa para cuidar. Tem a parte... Tem a rotina. Rotinas, culturas. Tudo precisa estar organizado. A parte fiscal, tributária, jurídica. Organização de time. Processos. Assim, nas outras empresas que eu trabalhei eram empresas centenárias. Eu lembro que eu falava assim, nossa, os processos são redondinhos aqui. Eles falavam para mim, a gente tem 100 anos para melhorar. Hoje em dia, eu falo, tá bom. Eu já tenho que pegar aqueles 100 anos que eles me ensinaram e dar um salto. De alguma maneira, né? E de alguma maneira melhorar, porque o mundo hoje acelera muito. Sim. Muito mais rápido. Então, a gente também teve que passar por mudanças e que bom que a gente muda, porque a gente acredita que tudo está em evolução. Legal. E certamente você também tem esse objetivo da evolução. Quanto mais você puder e quanto mais você puder proporcionar para os outros, e acho que aqui entra o nosso aspecto, que é a gente tenta oferecer para o nosso time oportunidades de desenvolvimento de maneira mais acelerada, mas que eles realmente sintam essa mudança. Legal. E a gente, às vezes, recebe uns feedbacks e fala, nossa, nem imaginava que eu podia fazer aquilo e tal, então a gente fica super feliz. Agora, você contando isso, parece que está tudo certinho, seguindo ali. Não, 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 erro todos os dias, cara. Então, assim, onde dá pau? Esse, assim, deve ter um monte de trombada nesse meio do caminho entre os sócios e com a equipe. Puts, cara, isso aqui a gente achava que ia dar X e, porra, deu Y, isso aqui a gente achava que ia funcionar, não funcionou. Pô, e como é que vocês fazem, usam essas oportunidades como aprendizado? O que que pega mais lá? Primeiro de tudo, a gente lembra que esse é um pedaço da vida, não é tudo. Legal. Acho que esse é o princípio... Teve um fato que aconteceu na minha vida, lá para trás, mas eu lembro que tinha um diretor numa empresa que ele falava assim, ó, essa mesa aqui, eu não tenho nada aqui em cima. É, olha aí, Rodrigo, não tem folha de papel, não tem caderno, não tem nada. Tem uma gavetinha aqui que eu coloco, a minha chave do carro é a minha carteira. O computador tá aqui, qualquer coisa eu fecho ele, a hora que o 20% invadiu o meu 80% ou vice-versa, alguma coisa tá bagunçada. Eu não entendia naquela época o que ele tava querendo dizer, mas ele já tava tentando me mostrar o seguinte, isso aqui não é tudo. Então esse é um primeiro aspecto que a gente considera muito dentro de casa. Legal. Não é tudo. Mas nas discussões, e a gente é muito diferente, a Fabi, eu e o Marcelo, mas a gente é complementar, eu posso dizer. E aí, cara, tem que colocar os princípios acima de tudo, respeito, compreensão, amizade, amor, etc. E lembrar que não é tudo. E aí a gente consegue conversar apesar das diferenças. Legal. É, mas objetivado num ponto. Então, qual é o objetivo que a gente precisa percorrer agora? Tal. Eu lembro com um exemplo simples assim, pandemia. Vamos começar um negócio. É, e aí? Precisamos assinar o contrato. Vamos assinar ou não? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou assinar esse contrato? E a Fabi falou assim, assina, vamos lá. Quer dizer, eu tinha um aspecto muito mais da economia e da prudência, e era da coragem, por exemplo. E você vai complementando de todos os lados. Ao passo que às vezes eu preciso complementar, do tipo, não, não, vou... E o fato de se família ajuda, atrapalha, é irrelevante no caso? É, eu acho que ele tem todos os aspectos, mas o principal é que nós temos os mesmos princípios e valores. Eu acho que esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Por acaso, é uma família com os mesmos princípios e valores. Podia não ser. Podia não ser. É, e eu acho que seria, de novo, o mais importante. Exato. Exato. É, nunca imaginei fazer um trabalho em família. É, e acho que a gente tem posicionamentos também muito profissionais. Legal. Mas, de novo, sem esquecer das origens. Sem esquecer das origens, sem esquecer das fundações. Exato. Muito bacana. E, Rodrigo, quando você, se você fosse hoje, talvez pegar aqui uma dessas, uma dessas caixinhas, colocar um bilhetinho dentro dela para o Rodrigo daqui cinco ou dez anos abrir, o que você botaria de mensagem para você mesmo daqui X tempo? Aproveita que passa rápido. Aham. Reconheça e celebre os objetivos alcançados. É, o que importa é o processo, não o objetivo. Legal. Então, realmente, preste muita atenção e encare como uma jornada mesmo. Porque o processo é o que importa, não o ponto final. E se você fosse encontrar o Rodrigo lá de trás? Ou, né, fosse encontrar um novo Rodrigo e fosse dar um recado para ele ou uma dica para ele? Qual dica você daria? Olha, é... As mesmas, não? Eu não sei. Eu não sei exatamente. Eu acho que as mesmas funcionariam muito e elas valeriam. Mas eu sou tão a favor do... Cara, eu sou tão agradecido do que eu passei. Porque certamente foi o que me trouxe até aqui. Fica difícil eu enxergar o que eu poderia ter feito diferente. Lógico, cara, várias vezes com a cabeça de hoje eu poderia ter falado... Eu poderia ter ido por aquele caminho, etc, etc. Mas talvez não teriam me levado até aqui. Exato. Não teriam me trazido até aqui. E não te ensinaram as lições, né? Não foram elas que te ensinaram as lições. E nada é por acaso. Então, assim, sou muito agradecido pelo que passou. Mas aprenda com os erros. Legal. Eu acho que esse é o principal, assim. Você vai errar todos os dias. Aprenda com eles para você não errar de novo. Legal. E acho que para a vida inteira é isso, né? Ou seja, independente do que acontecer. Cara, errou? Poxa, beleza. Você já assumiu o erro. Tudo bem. Bola para frente. Mas aprende. É, mentalidade do tenista, né? Próximo ponto. Não adianta você ficar chorando daquele ponto que já passou. E eu não tinha percebido nisso. Mas eu jogo tênis. Então, talvez possa até ter vindo daí. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Quando você citou aqui, né? Que, pô, não é tudo, né? A gente tem que lembrar que isso não é tudo. O que você faz para recarregar as baterias, né? O que é importante para você quando você não está lá no dia a dia da água na caixa? O que você faz ali? Onde você vai aprender? Onde você vai ler? Perfeito. Cara, gosto, primeiro, esportes. Adoro. Tênis, projetão deles. Jogo tênis. Desde bem pequenininho. Acho que isso faz parte do mindset aqui. Ele, acho que tem bastante influência. Mas eu gosto muito da filosofia. Sempre de tentar aprofundar. Ir atrás dos porquês. E isso vai me levando nos melhores como. Mas sou uma pessoa muito simples. Amo cinema, por exemplo. Arte, eu gosto muito. Gastronomia, eu gosto muito. Isso, acho que eu aprendi com a minha mãe ali. Eu sempre gostei, percebi. E até hoje é um prazer para mim. E eu lembro muito também uma vez. Você vê que tem fatos que me marcam. Eu lembro que tinha um vendedor que eu admirava na época. Que ele falava assim. Tem dias que eles são mais ou menos. Encontra alguma coisa que te dá prazer para essa adrenalina baixar. Ele falava assim. Eu gosto de instrumentos. Então eu vou lá naquela rua. Teodoro. Teodoro Sampaio. Eu vou lá e eu fico indo nas lojas. Tal, tal, tal. Para ver os instrumentos. Ele falou, descubra qual é o seu. E eu lembro que um dia eu me peguei, tipo, numa quarta-feira, três da tarde, indo para o cinema. Falei, nossa. Lembrou do... Lembrei dele. Então, acho que esse é um ponto. Mas eu gosto muito de entender os porquês das coisas. Sempre gostei isso. Sempre me atraiu. Eu sempre aprofundei muito para tentar articular e chegar no qual é o melhor como, sabe? Show. Esse é um prazer para mim. Boa. Rodrigo, para a gente, acho que já caminhar aqui meio que para os finalmentes aqui, para a conclusão. Você tem uma frase que você usa sempre? Quem te conhece, fala assim, putz, lá vem o Rodrigo, ele vai falar isso aqui agora. Tem algum tipo de... Tem uma que é para mim. Que é do poeta Virgílio, que também é um filósofo. Que ele fala, eles podem porque pensam que podem. É atrelado a ele. Tem diversas facetas dessa frase. Com diversos pontos de vista e interpretações. E talvez outros falem que é de alguém. Não importa de quem seria. Mas ela... Para mim ela dá o ponto da convicção. Lembra do impossível? Sim. É só uma questão de você ter certeza daquilo que você quer. E que vão passar as dificuldades, vão ter os acontecimentos e tal e tal. Cara, se você tem certeza de alguma coisa, você vai até o fim. Tanto faz. Então essa frase para mim, ela traz esse aspecto da convicção. Que acho que conversando com muitos, você percebe que ele é um ponto... Esse é um ponto de... Muito resultado. Cara, pouco importa se eu não vou dormir. Pouco importa se... O que eu preciso fazer para chegar... Cara, se é o meu objetivo aquilo ali... E também pouco importa quanto tempo dure. Pouco importa se vai demorar 10 anos, 15 anos ou 50. Se eu acredito que aquilo lá é o ponto ideal. É o melhor uso do meu tempo. Não interessa quanto tempo ele vai ocupar. E nem se eu vou ver. É. E nem se eu vou ver acontecer. É. Eu vou seguir ali até o fim. Tá aí. Essa frase podia ser um hino dos empreendedores, né? Eles podem porque pensam que podem, né? Então, todo empreendedor tem um pouco dessa mistura de ser visionário, resiliente ou teimoso, como você queira colocar. Persistente. Persistente, né? Mas é isso. Eu acho que essa é uma virtude. E que muitos já têm. Quando eu vejo essa frase, eu falo... Puxa, ela traduz um pouquinho, né? Esses mestres, eles conseguem sumarizar muito bem, né? Diversos pontos em uma pequena frase. Legal. Último ponto que ia passar aqui despercebido antes da gente encerrar. E aí, já queria aproveitar aqui para quem quiser conhecer mais sobre a Água na Caixa. Onde é que acha vocês? Como é que acompanha? Mas, pô, vocês ficaram razoavelmente famosinhos agora. Coldplay comprou uma pancada de caixas para a turnê. Levaram vocês para outros lugares já ou não? Não. Você diz em outros lugares, em outros eventos. Você fala? Agora, eu acho que esse ponto é muito legal. Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim. Sustentabilidade é real? As pessoas compram porque é sustentável? E a gente fala assim, olha... Já existe uma parcela da população que compra. E com o passar do tempo, mais pessoas vão passar a adotar também uma compra mais consciente. O Coldplay, eles deram um exemplo. Não é que era água só do público. Era água do staff. Era água da montagem. Do segurança, do bombeiro. Não tinha plástico. Essa foi uma determinação. Eles não falaram, será que eu vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro? E isso é um exemplo. E eu estou citando eles, mas posso citar vários outros aqui. Que já fizeram esse posicionamento. Já tomaram essa posição. Então, para nós, foi lindo. A gente ficou muito orgulhoso de ter sido a água escolhida. Muitos outros eventos também vieram atrás de nós. E a gente gosta de ajudar os eventos. Por quê? Porque, se você perceber... A gente falou de inovação, experiência e sustentabilidade. Sim. Inovação, os eventos sempre querem. Sustentabilidade cada vez mais. E experiência, eles já são. Sim. O evento é quase... Talvez seja o máximo que tem de experiência. Afinal, você sai da tua casa simplesmente para sentir alguma coisa. Sim. Então, é um encaixe perfeito para os eventos. E a gente é muito agradecido a eles. Boa, boa. Não, ótimo. Já ia passar despercebido. E esse foi um ponto super bacana. E de convergência dessas coisas com a estratégia de posicionamento deles também. Rodrigo, onde é que a turma acha vocês? Onde é que o pessoal que quer acompanhar mais sobre Água na Caixa consegue acompanhar o que vocês estão fazendo? Mídias sociais? Quem quiser comprar? Compra como? Acha onde? Tá bom. Bom, mídias sociais todas. Sempre Água na Caixa. E agora, Beba Water Up. Que faz parte do movimento da Água na Caixa. Então, é arroba Água na Caixa no Instagram. O site é www.água-na-caixa.com.br E nós somos muito abertos. Várias vezes a gente recebe mensagens e eu falo Ah, tá aqui. Essa eu vou responder aqui. Boa. Assim, a mesma coisa a Fabi, a mesma coisa o Marcelo. A gente é muito... Muitos nos ajudaram nesse caminho. E a gente tem certeza que esse é o caminho também. E comprar, puxa. É, acho que hoje a Água na Caixa já tá... Passou de oito, quase nove mil pontos de venda. É, principais farmácias. É, principais supermercados. É, restaurantes, hotéis, bares, eventos. É, você vai encontrar por aí. É, os marketplaces também. É, Amazon, Mercado Livre. É, Magazine Luiza, etc. É... Então... Tá em todo lugar. Quase em todo lugar. Entre nós, nós somos pequenininhos ainda. O Brasil é muito grande. É. Muito grande. A gente se surpreende cada dia. Como o Brasil é grande. Como o Brasil, ele... Ele é empreendedor. É... Puxa, você vai pro norte e nordeste. Empreendedorismo puro. Como ele é plural, né? São muitos brasileiros. Centro-oeste, de uma outra maneira. Empreendedorismo puro. E... E água. Acho que ele... A gente tem um ponto que é muito comum. Quer dizer, é um item que todo mundo consome. E que todos os lugares podem ter. É... Então a gente tá presente em... Primeiro, todos os estados do país já. É... O que é um ponto que a gente fica muito feliz. Mas a gente fala com tanta gente legal. É... Sabe? Tentando fazer a diferença. E... A jornada tem sido prazerosa. Boa. Muitas vezes difícil. Não tenho essa impressão. Muito difícil. É... Não é fácil. Mas ela pode ser prazerosa. Legal. É isso. Show de bola. Tá bom. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Pelo carinho com a gente mais uma vez. Parabéns pra vocês pela trajetória. Fazendo um monte de coisas em pouco espaço de tempo. Né? Tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda da Água na Caixa. Nos... No curto, no médio e no longo prazo. E... Parabéns aí pra vocês por estarem inovando num segmento que... Pra quem olhasse de fora e falasse assim... O que mais dá pra fazer num segmento que tá aí há tanto tempo? E que ninguém faz nada diferente há tanto tempo também. É. Puxa, eu que agradeço. É... Pra mim... Foi um... Primeiro um tempo super agradável aqui. É... Tenho o maior prazer de poder contar um pouquinho. É... Estamos sempre abertos. Essa que é a verdade. E... É... E acho que a gente tem um propósito nosso. E aí até pra... Encerrar minha parte aqui. Mas... É... Além de tudo isso. De mostrar que é possível. Acho que essa é uma... Uma... Posso falar pretensão, talvez? É... De dar o exemplo que é possível. É... Cara, eu ouvi um bilhão de vezes. Você tá louco. Não sei o que lá. Tá, tá, tá. É... E a verdade é que... É difícil mesmo. É muito difícil. Mas é possível. Pra quem quer, é possível. E... A gente gosta de deixar isso muito marcado. Show. Porque... Acho que essa é a diferença, cara. Né? Então... Mais uma vez agradeço. Pra mim, super prazer. Uma honra estar aqui. Muito legal. Foi um dia muito bom. Beleza. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Pessoal, pra quem assistiu mais esse episódio, aqui do De Dono Pra Dono, né? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Né? O arroba De Dono Pra Dono. O canal no YouTube. Né? O canal da Aldas. O arroba Aldas Underline. O arroba Juliã Antonioli. Que é o meu canal. Muito obrigado pela... Pela... Pela audiência. Por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio. E... Valeu! Música 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 Música